Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 104, versos 1 a 3. Bendize, ó minha alma, o Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da Tua morada, tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. O Salmo 104 é um hino de louvor a Deus, onde Ele é enaltecido por Sua grandeza e pelo Seu poder. O salmista descreve como um Deus que põe limites às águas do oceano para que elas não cubram a terra, como um Deus que prepara alimento e água para os animais do campo, como um Deus que faz crescer a relva e as plantas e permite que da terra o homem tire o seu sustento. Ele também diz que é Deus quem nos sustenta com a vida. Por isso, com atitude de gratidão, Ele diz, Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Verso 34 A alegria do salmista não era apenas por conhecer a grandeza de Deus, mas por compreender que Deus não apenas era grandioso, mas, acima de tudo, generoso. E quando falamos que Deus é generoso, estamos falando de uma das mais extraordinárias virtudes do seu caráter. Em Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo escreve, E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Só Deus pode fazer isso, porque Ele é rico em graça, misericórdia e generosidade. No livro A Ciência do Bom Viver, página 481, encontramos uma declaração extraordinária de Ellen White. Ali ela escreve, Nosso Pai Celeste tem mil maneiras de nos prover as necessidades das quais nada sabemos. Veja que coisa extraordinária. Mas eu não diria mil maneiras, eu diria milhares de maneiras. Porque Deus é ativo e onde há uma necessidade, Ele entra em ação. Se os depósitos de graça e misericórdia são inesgotáveis. E se Ele é grandioso e capaz de criar e sustentar o universo em Suas mãos, Ele é generoso e pode suprir cada uma das nossas necessidades. Isso quer dizer que Deus não nega bem algum aos que vivem de acordo com os padrões de vida estabelecidos por Deus. Assim como um pai e uma mãe tem prazer em dar o melhor aos seus filhos, Deus ama nos abençoar. E se como filhos obedientes pedimos ao Pai, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Qual é a sua necessidade hoje? Um novo trabalho? Uma cura física ou emocional? Uma reconciliação familiar? Uma reconciliação espiritual? Uma necessidade acadêmica ou profissional? Receber perdão ou perdoar? Confessar algum pecado escondido? Qual é a sua necessidade? Acredite numa única verdade hoje. Aquele que é sobrevestido de glória e majestade, que toma as nuvens por carro e voa nas asas do vento, vai com generosidade suprir todas as suas necessidades. Se como um filho obediente, você clamar e buscar pela sua ajuda. Se esse é o seu desejo, feche os olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque Tu não és apenas grandioso, Tu és generoso. E como um Deus generoso, como um Pai generoso, o Senhor sempre está nos proporcionando as melhores coisas, está sempre nos proporcionando as melhores coisas para a nossa vida, para a nossa felicidade, para a nossa alegria. Às vezes não entendemos o porquê passamos por algumas dificuldades. às vezes achamos que o Senhor está retendo bênçãos, que o Senhor está retendo a Sua generosidade. Mas entendemos pela Tua Palavra que o Senhor tem mil caminhos e mil maneiras de nos prover as necessidades. E às vezes, até mesmo as nossas lutas e dificuldades são caminhos extraordinários que o Senhor está colocando diante de nós para nos fazer olhar em direções completamente opostas e nos levar para caminhos de bênçãos, de alegria e de felicidade. Por isso, Pai, nós confiamos na Tua graça, na Tua misericórdia e na Tua generosidade. E pedimos-te que abra os nossos olhos, nos faça ver e entender os Teus caminhos e a Tua vontade para a nossa vida. É o que nós te pedimos hoje e desde já te agradecemos. No nome precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que bom é podermos entender como Deus é maravilhoso, como Deus age de maneira generosa em nossa vida. queremos continuar colocando a nossa vida nas Suas mãos e queremos que Ele dirija por completo a nossa vida hoje. Que você seja bênção nas mãos de Deus e que seja abençoado por Ele hoje também. Então, vamos juntos nessa caminhada de fé hoje. Deixa abaixo aí os seus pedidos, deixa abaixo aí os seus agradecimentos, vamos compartilhar esse vídeo, vamos compartilhar a esperança para outras pessoas que como você recebeu e necessita da bênção do Senhor. Então, ficamos por aqui hoje, mas com certeza nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.